Vamos para os nossos comerciais e logo em seguida eu voto por mais também vou cá pra vocês. Não saia daí, voto já! Eu tenho um mensagem no rádio, mas onde vem vem eu não sei. E eu ouço essas vozes caixas all over the world. All over the world, todos têm a palavra, todos têm a palavra, todos têm a palavra, todos têm a palavra, eles vão se sentir hoje. All over the world, todos têm a palavra, eles vão se sentir hoje em brevemente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Galvão Imóveis, uma empresa que está no mercado em pleno crescimento, vem através da TV Boca falar sobre o seu papel no mercado imobiliário, não só de Moji, mas de toda a região. Estamos capacitados para a venda e locação de seu imóvel, ou da realização de sua primeira aquisição ou investimento. Na área de locação, temos o setor qualificado para a administração do seu bem. Contamos também com uma equipe de corretores e apoio jurídico preparados para atender suas necessidades nesse setor imobiliário. Venha conhecer nossa infraestrutura, que está localizada na rua Antônio Cândido Vieira, 190 Centro Moji das Cruzes, esquina com a Praça do Xangai, ou nos ligue no telefone 4726-7853 ou acesse o nosso site www.galvão-negócios-imobiliários.com.br. Venha nos conhecer! TV Boca, a gente marcou presença lá no sítio Terra Brasileis, marcando os 40 anos. É, que curtiu a época do Cebolinha, Bandeirantes e Brasileis. TV Boca marcou presença. Roda aí!